Convido todos os cooperados e produtores da área de atuação da Copercitrus para participarem da AgriShow 2018, que será realizada entre os dias 30 de abril e 4 de maio. Copercitrus estará presente mais uma vez com o maior estande coberto e climatizado da feira, são 4.500 metros, e a Arena da Tecnologia, onde as inovações do agronegócio serão mostradas ao vivo. Prestigie também as condições comerciais para aquisição de tratores, implementos, fertilizantes, defensivos e o shopping rural, que já é considerado uma das maiores atrações da feira. Cooperado, produtor rural, a Copercitrus espera você na AgriShow 2018. Amém.